Então gente, a gente está aqui em Capitólio, nosso primeiro passeio, a gente deixou a mão estacionada ali em cima, aqui é também uma área, uma propriedade particular, mas aqui eles deixam a gente entrar para chegar até a beirada do cânion. O cara tem medo de altura, mas para olhar essa beleza aqui, olha, só chegando na beirada, olha, passeiozinho de lancha, gente, é lindo isso aqui, é lindo! Eu, como eu não tenho fobia de altura, eu vou indo. Bom dia, se eu não tivesse medo de altura era onde? Tudo bem, é, chegamos para o marco ali que é um parrancão ali, o marco eu cheguei até naquela festa. Vem, 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 vem. Vamos ver! Vamos ver! Vem, vem, vem! Quem está aqui? Senta aqui! Só porque eu que estou aí! Aqui é Ana Maria Braga! Ahn? Humm! E aí E aí E aí E aí E aí o bari e o bari cacete e não vem para cá me me solta solta amor eu vou só ali não eu vou ali ó eu tenho que fotografar eu só vou só vou fotografar Jorge Alex o minutinho só não cola amor tem uma trilha aqui você não tá vendo a trilha ó ó você desce aqui ó ó que eu pudesse segurar aqui não tem como subir depois George Mori, sai da beirada Eu não tô na beirada, vem Vem aqui ver Não, porra nenhuma Vem ver que lindo Amor, você vai perder isso Isso, sai daí, por favor Tô te falando que você vai perder Não, isso não é, eu tenho vida Sai daí Tô saindo Eu vou tirar uma foto pra você ver o que você tá perdendo aqui Quanto nós vamos jogar, vou Vem ver Sem ferido aqui não, olha aqui Olha a prainha que tem aqui embaixo Que orgulho, não bate nada Vem aqui Isso aqui não dei nem de segurar Olha aqui, fez aqui Eu tô vendo lá, eu tô vendo Eu vou lá de lancha Vou lá de lancha Sou de lancha Olha lá Vamos de lancha Sabe aí da beirada, pelo menos Morra abaixo, morra cima Morra cima Morra cima Morra cima Morrana Morra cima Que coisa ? Morra cima Morra cima Com o verão Beleza Morra cima Morra cima e a Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga é? é, tá me encostando eu Zé Eduardo, olha que tem de lanche aqui diz que só no mar só em Jiquitiba Jiquitiba de balão é é é é é é é Não dá para ficar subindo, porque Capitólio é no morro, não dá para ficar subindo a rua com a irene aqui, olha as ladeiras, mas tem ladeira aqui, temos importado esse bar de minas, olha nós não estamos no campo em Malutra, era para estar mó sossego aqui, só as cigarras, mas eles estão em reforma, construção e reforma, construindo suítes aqui ó, tem banheiro, área para campo e essa área mais em cima aqui que é destinada as motorrunas, então a gente já está acomodado aqui, vamos fazer um almoço agora, vamos tentar comer alguma coisa, bom dia, dia nublado, estamos aqui no campinho, uma luta, mas nós não vamos ficar não, vamos seguir viagem, aqui está tranquilo, sossegado, tem água, tem luz, tem Wi-Fi, mas nós precisamos seguir viagem, senão não tem sentido a gente ficar estacionado aqui. né, e eu vou levar daqui, não sei, é vou levar aqui, eu vou levar aqui, ela é uma bolha presa pra me desligada, a gente vai levar aqui aqui, o Borda, vai levar aqui pra cima, que ficar solucionado, olha, só o decisão. Tchau, tchau.